A gente segue falando de soja e agora volta a trazer informações sobre o andamento da colheita no campo. No estado de Goiás, o quarto maior produtor de soja do Brasil, as atividades também seguem atrasadas por conta da chuva. De acordo com a ProSoja local, a área colhida não chega nem a 40% no momento, um número que se mostra atrás do que o visto nessa mesma época dos anos anteriores. O atraso no plantio da soja no ciclo 17-18, ocasionado pela falta de chuvas, empurrou todo o desenvolvimento das lavouras, que agora acaba atrapalhando também essa reta final do calendário da oleaginosa. Vamos saber então com a Juliana Rezende, da Sumar Meteorologia, como que o clima fica daqui para frente para o estado de Goiás, para esses produtores que estão fazendo a retirada da soja do campo e já se planejando para plantar o milho na safrinha. Olá Juliana, boa tarde para você. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. A colheita da soja no estado de Goiás segue em andamento. No decorrer da última semana, a colheita já avançou 10% e agora já alcança em torno de 20% de áreas colhidas no estado de Goiás. Os índices de umidade do solo ainda seguem elevados, isso porque ao longo dos últimos períodos, as instabilidades foram bastante frequentes na região centro-oeste e também no estado de Goiás. Agora a umidade ainda segue elevada, alcançando 90% em grande parte do estado goiano. Nos próximos dias, tem previsão de chuva ainda persistente, então o mês de fevereiro termina e o mês de março ainda começa com áreas de instabilidades atuando no estado de Goiás. O volume de água agora é que não deve ser tão elevado. São pancadas ainda mais persistentes, mas que não devem ser de forte intensidade. A chuva um pouco mais intensa fica mais concentrada aqui nas áreas mais ao sul do estado de Goiás, onde o volume de água pode ainda ficar em torno de 50 milímetros em apenas cinco dias. No decorrer da segunda semana, entre os dias 5 até o dia 9 de março, as instabilidades ainda seguem atuando no estado de Goiás e isso acontece por conta da umidade que vem lá da Amazônia, acaba sendo transportada pelos ventos no alto da atmosfera para a região central do Brasil. Por conta disso, o estado de Goiás ainda recebe pancadas de chuva com volume bastante significativos, em torno de 30 milímetros na maior parte do estado, mas nas áreas mais ao norte, a chuva ganha um pouco mais de intensidade, apesar de ainda ser mais localizada. Mas no decorrer do terceiro e último período é quando a chuva ganha cada vez mais intensidade. Então as instabilidades vão ganhar bastante força na parte central do Brasil e tem previsão de acumulados elevados no estado de Goiás, especialmente do centro até o norte. A chuva deve vir de maneira pesada, o acumulado de água pode passar até de 100 milímetros em apenas cinco dias, especialmente no extremo norte goiano. Então, principalmente no decorrer deste período, a partir do dia 10 de março, que é quando a chuva volta a ganhar bastante força no estado de Goiás, tem previsão até de temporais na região. Então, por conta dessas instabilidades que devem ainda permanecer de maneira frequente e também com volume de água mais elevado, a tendência ainda é que essas pancadas de chuvas mais intensas possam atrapalhar o andamento da colheita da soja no estado de Goiás. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.